Beleza, tamo indo. Você vai passar por aí, Dani? Não sei. Vai dar ruim aí, hein? Será? Não sei. Será? Sei lá. Ah, time? Não. Eu não sei, ué. Vou ficar aqui na porta. Pera aí, não anda, hein? Eita, nós saiu voando. Pegou a traia. Pegou em cima da pedra, eu acho. Agora você tem que dar F7 aí. Vai para a oficina, ué. Aí sai de lá. Aí eu já vou indo, tá? Conserta e já sai. Oh, desastre. Meu Deus. Eu vi que você saiu tudo errado. Depois que você vê, você voando, apareceu aqui. Eu estava com câmera zero. Eu vou indo já, né? Acho que o pessoal já foi, né? Pelo jeito. Já, já foi. Pode ir indo. Olha, tem uma vista panorâmica lá do lado esquerdo aqui, ó. Ah, é? É. Pode ir embora. Pessoal acelerou aqui, hein? Acelerou. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Se vocês quiserem ir saindo já, já estou bem perto. Vire à direita. 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 Continue à direita e depois pegue a saída. Pegue a saída à direita. Olha aquele nosso colega Ale Pereira lá que eu falei para ele que a gente entrava todo dia à noite, aí justa essa semana eu não entrei mais, o cara deve ter falado Que mancada. Que mancada mano. Segura aí. Segura. 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 Vou parando aqui no acostamento que acho que vocês estão para trás. É que eu tenho um aqui que bateu. Do comboio? É. É que ele bateu na curva aqui e aí... Não conseguiu fazer a curva, mas bateu. Quem foi? Deixa eu ver. Não dá para ver o nome aqui. Ah, marcha lenta. Me bateu na curva ali na hora de pegar a ponte. Diminui um pouco aí. Desculpa aí mano, eu estava olhando no celular aqui mano, foi mal. E aí... E aí... E aí... É... Tem um lugar lá que você coloca. Ah é? É. Dá com a música boa será? Aí tem Truckers FM. Tem um... Tem um... Tem um... Legal. Mas eu nunca... Nunca tecei também. Aí tem um... E aí... Deixa... Deixa... Deixa eu colocar. Deixa um! Marcha A direita Esse pôr do sol é bonito Ih, Matheus tá pedindo pra esperar Só atrás das montanhas, dá pra ver não Vai esperar? Vamos dar uma reduzida pra esperar o Matheus Pode crer, pode crer Cadê o Matheus? Tá muito longe, Matheus Tô na reta aqui já Tô na, pra dar nota 25 aqui A gente vai chegar e ele ainda não Vou ir até a Centínica esperando vocês Vinícius tá no oficina E aí E aí Amém. 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 É, já está mais ou menos, mas... Já pode ir. Está longe ainda. Estou dando certo. Prepare-se para virar à esquerda. natureza Para a esquerda? Aham. Vire à esquerda. Vire à esquerda responded Soap Unips Acho embora O Matheus chegou Chegou né Matheus O Matheus chegou O Matheus chegou Mantenha-se à esquerda 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 E aí Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Mantenha-se à esquerda Eita, passei Mantenha-se à esquerda 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 Opa, valeu Matheus Ixi, vou ter que entrar aqui Acabamos Acabamos Mantenha-se à esquerda